Você sabe qual é a diferença do Campeonato Brasileiro para a Copa América? Já, já vou explicar para a Vossa Excelência. Me explica aí, por favor. Me dê o tempo adicional. Vou lhe dar o adicional que você quiser, mas depois você me explica, para te explicar qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América. Eu lhe digo por que o Campeonato Brasileiro sim e a Copa América não. Eu vou lhe fazer uma pergunta também para a Vossa Excelência responder. Vossa Excelência, está parecendo o senador que procura a diferença do vírus e do protozoário. Eu não sei a diferença do vírus para o protozoário, então não vou lhe responder. Agora, a diferença entre a Copa América e o Campeonato Brasileiro, eu lhe respondo. Vou falar de todas as Copas e dos campeonatos que estão acontecendo no Brasil, que talvez Vossa Excelência não esteja informado. A CPI começou como CPI da cloroquina, evoluiu para a CPI da carta, depois a CPI do gabinete paralelo, agora a CPI da Copa América. Campeonatos nacionais, aí Vossa Excelência citou alguns, eliminatórias, libertadores, senhor presidente. Ah, essa não pega Covid, essa não transmite Covid. Copa Libertadores não transmite Covid. As eliminatórias da Copa Feminina, senhor presidente, mas essas também não transmitem Covid. Fiquem tranquilos, vai ter o GP do Brasil e não transmite Covid. Basquete, surf, natação, todas com atletas, desportistas e jornalistas internacionais. Na avaliação daqueles que compõem a maioria da CPI, só a Copa América tem o potencial de transmitir Covid. Ah, senhor presidente, esqueci. Segundo dados, chegaram em voos internacionais 131.047 pessoas. Mas essas também não trazem o risco de transmissão de Covid. Só a Copa América. Mas eu tenho que lhe falar a diferença entre a seleção brasileira, que não está disputando absolutamente nada. O Brasil vai ser campeão da Copa América. E daí? Eu estou dizendo que a diferença entre a Copa América e os outros campeonatos é a questão de sobrevivência de trabalhadores. Por que que os nossos jogadores no Brasil, a comissão TEC, estão trabalhando? Por causa do salário que eles têm que receber. Se não houver campeonato, muitas dessas pessoas vão passar fome. A Copa América é uma vaidade. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa visão e dizer que pela primeira vez eu concordo com a Vossa Excelência. Não em relação à Copa América ou esse outro campeonato brasileiro. Não, não, não. Não em relação a isso. Porque a Vossa Excelência trouxe aqui um aspecto econômico que realmente tem tomado conta das nossas preocupações. Vossa Excelência falou do Campeonato Brasileiro com a preocupação econômica dos jogadores. Tem um outro Campeonato Brasileiro, Sr. Presidente, que precisa dessa mesma postura que Vossa Excelência sustentou agora e que todos nós defendemos. Dos donos de quitandas Brasil afora, donos de comércios Brasil afora, donos de mercearias Brasil afora, salões de beleza Brasil afora, que através de políticas, muitas das vezes erráticas, de fechamento obrigatório, estão ficando sem salário.